Ele está literalmente em todo lugar, nas paredes, no chão, nas janelas, na cadeira onde você está sentado, na cama onde você deita, no fogão, nas panelas que preparam o seu alimento, no computador ou no celular que você está assistindo esse vídeo. Mesmo que você suba na montanha mais alta ou desembarque na praia mais deserta, ele estará lá, embaixo dos seus pés ou dentro do seu corpo. Eu estou falando do ferro, nem percebemos o quanto a vida seria muito difícil sem ele. Desde que nós aprendemos a trabalhar os metais, até os dias de hoje, ele se incorporou em praticamente tudo que utilizamos e consumimos. E mesmo que você levantasse agora um objeto feito 100% de plástico, de madeira, resina ou qualquer outro composto que você tenha comprado em um comércio, eu posso garantir que foi necessário usar ferro para sua fabricação, seja no maquinário que produziu o plástico e deu forma a ele, até a ferramenta do artesão que esculpiu a madeira, ou para a saúde do trabalhador e dos donos da empresa que produziram o objeto. A predominância do ferro na nossa sociedade se deve a três principais características. Ele é forte, podendo ser usado em trabalhos com força, pressão, altas temperaturas ou baixas temperaturas. Ele é maleável, o que nos permite dar qualquer forma que seja ao metal, batendo, esticando, dobrando, derretendo ou misturando. E por fim, a sua quantidade. Junto com o alumínio, ele é o terceiro elemento mais abundante do planeta Terra. Se você mora em uma casa de alvenaria, o ferro está presente nas paredes, em uma casa de madeira, nos pregos e nos parafusos. Em um prédio, está presente em grandes quantidades nas estruturas. Sem o ferro, seria impossível construir grandes prédios. Nas janelas, no trinco, nas fechaduras das portas, no garfo e na faca, na geladeira, no micro-ondas. O smartphone tem cerca de 40 tipos de metais diferentes. Saindo de casa, se você for se deslocar, também não escapa. Encontra o ferro nos carros, no ônibus, nas motos, nos barcos, aviões, bicicletas. E se você for andar a pé para dizer um não à dominância do ferro, vai ter que se render ao ferro usado nas ruas, nas calçadas, nas pontes que cruzam os rios, nas passarelas, nos bueiros, nos cabos, na iluminação, etc. E agora chegamos ao nosso corpo. Óculos, aparelhos ortodônticos, implantes, pinos, marca-passos, botões, zíper, prendedores, calçados, entre outros. E mesmo que você se livre de tudo isso, a nossa ligação com o ferro é tão profunda que ele está no nosso sangue. Sim, o nosso sangue é vermelho por causa dos glóbulos vermelhos que compõem o sangue. Dentro dos glóbulos, estão presentes átomos de óxido de ferro que garantem a cor avermelhada. Por isso, quando os níveis de ferro estão baixos, o médico diz que a pessoa está com anemia e é preciso tomar o suplemento de ferro ou o sulfato ferroso. Embora o ferro seja um elemento fundamental na nossa vida, não podemos esquecer que, apesar de abundante, ele não é infinito. O ferro foi formado durante o Big Bang, no calor das estrelas que explodiram. Não existe temperatura e pressão suficientes na Terra para criar novos átomos de ferro. Então, temos um limite para usar aquilo que está disponível no nosso planeta. A extração desses minérios é o que causa maior impacto. As áreas de extração causam primeiro impacto à retirada da vegetação ou das populações dentro da área da jazida, o que muitas vezes é feito de forma inadequada. O segundo problema é que a extração gera muitos resíduos, que hoje são armazenados em barragens. Esses resíduos podem ser tóxicos dependendo do tipo de solo minerado, e as barragens representam risco. Basta lembrarmos dos acidentes de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, onde as barragens de resíduos romperam, causando a morte de mais de 270 pessoas e danos irreparáveis ao meio ambiente. Vale lembrar também que o ferro e o alumínio são 100% recicláveis e é preciso investir mais na tecnologia de captação e reutilização, pois diminui o impacto da extração e o custo do metal. Temos que ter a consciência e o cuidado com a sua extração, pois, à medida que a tecnologia evolui, os metais vão se tornar cada vez mais necessários em nossas vidas. Se você lembrar de mais alguma utilização interessante de ferro, não esqueça de escrever aqui nos comentários. e os muitos tiroseis foi tomada às barragens de ferro, não esqueça de mudar de ferro, não esqueça de deixar o ôn cómo quiser digher.